Última hora direto do Golfo Olímpico, onde está acontecendo o evento da ACTUR Rio 2024, grandes palestrantes, estamos aqui com uma das deputadas mais atuantes do Rio de Janeiro, a Tia Ju. Tia Ju, esse evento hoje sobre turismo, qual a importância do turismo para o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é o turismo, quem conhece, quem não sabe, nunca ouviu falar do turismo do Rio de Janeiro. É importante, a gente precisa cada vez mais fomentar, motivar, mobilizar, para que a gente tenha de volta esse aquecimento no setor turístico, que a pandemia deu uma atrapalhadazinha assim, mas está na hora de a gente tomar de novo o nosso protagonismo no cenário mundial. Nós sabemos que a Feira do Paraíba é o terceiro maior ponto turístico do Rio de Janeiro, e vossa excelência tem várias leis lá da Feira do Paraíba, fala um pouco para a gente desse projeto lá da Feira do Paraíba. A Feira de Tradição Nordestina, incrivelmente, é mais visitada do que o Cristo Redentor, mais visitada, é um dado que muita gente não conhece. É uma feira de tradição, o Rio de Janeiro concentra um grande número de nordestinos e aqueles adeptos e admiradores do Nordeste. Nós temos diversas iniciativas, colocando a feira como patrimônio, nós já colocamos ela como patrimônio turístico e gastronômico. Projeto do senhor, vossa excelência. É um projeto que já virou lei hoje, é um patrimônio turístico e gastronômico do estado do Rio de Janeiro, por esse potencial que ela tem. Qual é a população de nordestino aqui do Rio de Janeiro? Olha, você me pegou agora, eu não sei, mas é muito grande. A gente tem bairros aqui, históricos do Rio de Janeiro, que é totalmente povoado por nordestinos. Vou citar só uma, a Rocinha. Majoritariamente, quase toda ela é constituída por nordestinos. Então, assim, a população, eu estou mensurando uma das comunidades mais conhecidas do mundo para que as pessoas tenham proporção do número de nordestinos que vivem no Rio de Janeiro. A pessoa ali é quase 500 mil, né? Muito! É uma cidade. Ali é uma cidade, ali é uma cidade dentro da cidade. E a maioria dos moradores são nordestinos. E a senhora faz parte também do Fórum de Desenvolvimento Econômico. Como é que é o trabalho do Fórum de Desenvolvimento Econômico para desenvolver o turismo? Já que o Rio de Janeiro é um nicho. Tem o turismo religioso, o turismo cultural do funk, do samba, o turismo esportivo, do futebol, dos clubes cariocas, o turismo de grandes eventos religiosos. Fala um pouco para a gente o que o Fórum tem feito aí para ajudar no turismo carioca. Então, o nosso Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro é um fórum, é um mecanismo da Assembleia Legislativa que completou, vai completar agora, em agosto, 21 anos de existência. E, como eu sou a segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa, hoje a responsabilidade desse fórum está comigo e nós temos ali mais de 78 entidades participando, a sociedade civil, empresas de todos os ramos, faculdades também que ali fazem parte do fórum e nós temos as câmaras setoriais, mais de 20 câmaras setoriais discutindo diversos assuntos. Uma das câmaras setoriais discute exclusivamente o turismo. O turismo, o ecoturismo, o turismo religioso, o turismo gastronômico, diversas áreas do turismo e essas áreas do turismo, essa diversificação de áreas do turismo, o Rio de Janeiro tem todas elas. E ali o fórum discute, é trazido através dessas instituições, os gargalos, as necessidades, alterações de leis, ali a gente produz notas técnicas para as comissões onde os projetos que tratam do turismo passam. Ou seja, nós temos ali trabalhado muito para, através do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio de Janeiro, o turismo do Rio volte a brilhar, como eu disse, no cenário internacional. As estatísticas estão mostrando que já voltamos a nível até superior diante da pandemia e que a geração de emprego está forte no Estado. Isso também ajuda o próprio turismo entre os munícipes e entre a sociedade do Estado do Rio de Janeiro como um todo. Exatamente. Quando se fala do Rio de Janeiro, as pessoas pensam assim, Cristo Redentor, Copacabana, Lapa, o Maracanã, são alguns pontos, mas isso é só dentro da capital. Nós temos Petrópolis com a riqueza de palácios lindíssimos. Nós temos Teresópolis com a riqueza turística maravilhosa, inclusive gastronômica. Aí nós vamos lá para o noroeste fluminense, que é fortíssimo o turismo religioso. Nós temos cidades no noroeste que o turismo religioso é mais forte do que em Minas Gerais. Então, tudo isso a gente tem mapeado, tudo isso a gente tem desenhado e trabalhado dentro do Fórum de Desenvolvimento Econômico para fomentar. As pessoas precisam vir para o rio e ir para além do pão de açúcar. Vamos conhecer a nossa serra. Niterói também, né? Niterói. Nós vamos conhecer a região dos lagos, que também é riquíssima. Então, riqueza de turismo o Rio de Janeiro tem. Muito obrigado. Deixo uma mensagem final, então, que não pode deixar de dar uma mensagem final para todos os cariocas e quem quer conhecer o Rio de Janeiro. E parabéns pela participação no Fórum. Olha, para quem é carioca, curta as belezas e tudo que o Rio de Janeiro tem de bom. O Rio de Janeiro tem muita coisa para se ver, muita coisa para curtir, para desfrutar do turismo dele. E para você que não conhece o Rio de Janeiro, vem para cá. Vem também desfrutar dessa beleza natural e de uma coisa muito natural também, que é o carioca. Tia Ju, arrebenta. Parabéns. Última hora, notícia levada a sério.